Olá, eu sou a Ana Peixoto e no Olhar Biológico de hoje, quero que você imagine uma pessoa. Estatura baixa, testa larga e arredondada, rosto redondo, com as bochechas aparentes, pescoço curto, seios fartos e gluidura pelo corpo todo. Conseguiu montar? Peraí que você já vai entender sobre ela. Imaginou? Então vamos começar. A primeira informação que eu te dei foi a estatura baixa. Quando você vê pessoas baixinhas ou mesmo crianças, cujos pais vêm até você para tentar ajudá-los, que estão com dificuldade nesse crescimento, teriam que estar mais altas, teriam que ter crescido mais, mas não estão conseguindo, a primeira coisa que eu quero que você pense é na dificuldade de crescer. Primeiro, talvez, porque ser adulto é perigoso. Essa criança vê esse pai e essa mãe cada hora resolvendo um problema, cada hora tendo uma questão difícil para viver, e tudo isso gera nessa criança o medo de crescer. Então ser adulto é perigoso. Mas o que eu mais preciso que você olhe é outra coisa. Às vezes, eu como criança não sou olhada. Imagina se eu crescer. E é esse o grande foco, o grande olhar que você vai ter com todas as questões de dificuldade de crescimento. Se eu pequena, já não me sinto protegida, não me sinto olhada, meus pais não ficam comigo, imagina se eu crescer, aí que eles não vão me ver. E é isso que justifica, e é isso que você vai trabalhar e olhar relacionado a uma estatura mais baixa. Então, ah, e qual o órgão impactado nessa questão? Você sabe que todo comportamento tem sempre um órgão atrás a ser olhado. E nesse caso, eu vou buscar a hipófise, que é a noção de não me sentir à altura. Mas sabe por que você tem que buscar a hipófise? Porque é ela que produz o hormônio do crescimento. Por isso, toda dificuldade de crescer, eu tenho que trabalhar. E se ficar, ser criança ainda é mais vantajoso do que eu crescer. Ou seja, ser criança, eu ainda vou ter minha última chance de fazer meus pais olharem. A questão é que muitas vezes, essa criança hoje já é um adulto. E aí, é isso que justifica essa estatura mais baixa. Depois, a outra informação que eu te dei foi uma testa larga e arredondada. E aí, a testa traz nossa intelectualidade. Ou seja, a gente pensa, 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 pensa. Às vezes, nem sabe o que pensa direito, mas passa o dia pensando. E é exatamente assim que você vai olhar para essa pessoa. Uma pessoa que, às vezes, tem muita ansiedade, está sempre com medo do inesperado. Uma pessoa que está sempre afobada, fazendo mil coisas ao mesmo tempo. Que ela ocupa a cabeça dela o tempo todo, exatamente te mostrando a dificuldade de olhar para ela. É uma dificuldade de não olhar para as dores. Para o quanto o corpo dela está machucado. O quanto ela tem de sofrimento ali. Mas não, é melhor eu focar fora. É melhor eu preencher minha cabeça com tudo que eu tenho que fazer. Supermercado, depois a mãe. Depois a lição do filho. Depois o que eu vou fazer de janta. E, às vezes, ela vai buscar na comida toda essa gasolina para enfrentar isso. Enfrentar o quê? O medo desse predador inesperado. Por isso a cabeça dela não funciona em momento nenhum. Depois eu te dei uma outra informação. Que é o rosto redondo, com as bochechas aparentes. O que é o rosto? É dar cara a tapa. É ir lá e ter que enfrentar. Enfrentar coisas que eu não dou conta. Enfrentar coisas que para mim são difíceis. Eu acho que eu não dou conta de ir lá e viajar para trabalhar. Acho que, nossa, como que eu vou ficar em uma outra cidade com os meus filhos aqui? Não, de jeito nenhum. Mas eu vou ter que ir. Eu vou ter que enfrentar. Eu vou ter que olhar para isso. E estou aqui engolindo saliva, né? Será porque minha vida é exatamente essa, né? Eu viajo dando cursos e deixo aqui a minha filha. Por isso que em mim, eu aqui, gravando vídeo para você, você já consegue ver as repercussões orgânicas. Você acha que dá para você não olhar para o outro? Claro que não. Meu corpo está te contando tudo o tempo inteirinho. Então, o rosto redondo, com as bochechas aparentes, vão te fazer exatamente pensar desse jeito. Essa pessoa está tendo que enfrentar, dar cara a tapa e ir lá enfrentar aquilo que para ela é difícil. Ou mesmo enfrentar situações que ela falou, não, a hora que meu marido me traísse, um dia descobrir, eu vou separar. E ela não separa pelos filhos, pelo medo dela. E é lógico que a vida vai trazer esse cardápio exatamente para que ela possa olhar diferente para isso. E aí está de novo ela lá tendo que enfrentar, dar cara a tapa, enfrentar uma coisa que ela disse que ela não ia fazer. E agora está tendo que fazer em nome de algo muito maior. Então, o rosto redondo vai fazer você pensar exatamente assim. Com as bochechas aparentes, é o mesmo olhar. Ou seja, eu tenho que ir lá, dar cara a tapa, enfrentar aquilo que para mim é difícil. E isso você está vendo tanto no rosto redondo, assim como nas bochechas aparentes. Se ela tivesse só o rosto redondo, você ia pensar do mesmo jeito. Mas aí tivesse uma outra característica, por exemplo, o nariz mais aberto, você ia buscar uma noção do quanto ela está sempre esperando esse perigo aparecer. Assim, não existe fase de vida. Não existe classificar a pessoa em tantos por cento disso, 20% daquilo, 40% daquilo outro. Não existe você com toda a sua particularidade, com toda a sua especificidade. Existe o paciente com tudo aquilo que ele viveu sendo exposto no corpo dele. Por isso a gente olha cada pessoa de um jeito. É claro que a gente tem o nariz largo, sempre vai ter o mesmo significado, seja para você ou para o outro. Mas o contexto e juntar tudo isso, que é diferente. E tudo isso é muito profundo. Na verdade, tudo isso é muito biológico. E eu vou te contar mais. Sabe a frase que eu mais escuto? Ana, como você sabe disso, sendo que eu nem abri a boca? Como é que você sabe tudo isso que eu estou passando? Que há anos eu faço terapia e não consegui chegar nisso ainda? Eu sei porque o seu corpo está dizendo. E é isso que eu acho mágico, é isso que eu acho lindo. Então vamos continuar, né? Dar cara a tapa, ir lá e enfrentar aquilo que está difícil para mim. E esse difícil pode ser julgamento. Mas também, Ana, olha o que você fala. Mas também, Ana, olha o que você pensa. Você acha que você vai emagrecer como? Comendo cinco pães por dia? Não tem jeito. E aí você fala, eu preciso parar de comer. Mas como é que eu vou dar conta desse julgamento? Não dou conta, eu preciso de gasolina. E o que você faz? Come de novo. E aí você fica brigando com a balança. Exatamente por quê? Porque você está tendo que dar a cara a tapa, ser forte. A hora que você queria não, na verdade, descansar. Não é ser fraco, é descansar mesmo. É sair de cena, tirar férias. Mas não pode. E aí você vai lá e fala, não tem jeito. Eu vou ter que comer para dar conta de ver minha mãe me criticar na mesa. Ver minha mãe falar que eu sou assim, que eu sou assado. E aí tudo isso é virando uma bola de neve. Depois, a próxima informação que eu te dei, além do rosto redondo, é o pescoço curto. E aí é o conflito que a gente chama de avestruz. É como se você estivesse abrindo o armário da vida e cada hora que você abre, cai um mundo na tua cabeça. O que você está fazendo? Escondendo. O que a avestruz faz? Exatamente, ela se esconde. E aí é a hora, é aqui que eu quero que você junte tudo. Pensa, é uma pessoa que não cresceu, porque ficar criança é se sentir mais protegida. É uma pessoa que pensa sem parar o tempo inteirinho, pensando em 20 coisas, exatamente com medo do predador. É uma pessoa que tem que ir lá, enfrentar aquilo que é difícil para ela. O que ela vai querer fazer? Sumir como um avestruz. Por isso o pescoço curto. É como se a vida fosse achatando ela, para que ela não se mostre mais. Porque toda vez que ela se mostra, alguém vai lá e critica. E aí, para completar tudo isso, o que ela tem? Seios fertos. E os seios é a nutrição. Seios é para buscar a relação com a mãe. Mas é só a mãe? Não, eu tenho que buscar o ninho. E quem é o ninho? Seu pai, sua mãe, seu irmão, a sua casa. Tudo isso é o seu ninho. São seus filhos, tudo isso é ninho. O que você tem que buscar em primeiro lugar, sim, é a relação com a mãe? Sim, porque dali vem a primeira nutrição. Será que a minha mãe não me amamentou? Não pôde me amamentar? E hoje eu busco incessantemente esse colo. Eu me sinto abandonada? Eu me sinto deixada? Porque minha mãe cuidava mais do meu irmão do que de mim? Mas ela cuidava porque ele dava mais trabalho? Mas eu sentia o fato dela não poder me amamentar como esse abandono? E hoje ela busca tudo isso através do corpo, através dos seios fartos. E aí, por último, o que eu te disse? Foi em relação a... Eu esqueci? Estou olhando aqui. Ah, a gordura no corpo como um todo. A hora que tem a gordura inteira no corpo, a gordura, gente, ela é proteção. Na verdade, a hora que eu olho para a obesidade, eu tenho vários conflitos aí para olhar. Mas um deles é realmente essa noção da proteção. Quando eu olho para o corpo todo e vejo aquela gordura bem distribuída, eu tenho que buscar uma noção de proteger a minha identidade. Eu vou te dar um exemplo só para você entender o que eu quero te dizer. Uma mulher casou. E depois que ela casou, ela engordou bastante. Mas ela concentrou essa gordura no colote, no interno de coxa. E aí, o que é o colote interno de coxa? Áreas do nosso corpo relacionadas à sexualidade. Assim, se a pessoa engorda, casa, engorda nessas regiões, eu estou buscando que ela está protegendo tudo que está relacionado à sexualidade. E aí eu tenho que trabalhar isso com ela. Mas se ela engordou depois do casamento, o corpo inteirinho, engordou braço, perna, rosto, pescoço, tudo, o que eu tenho que buscar? Ufa, agora eu tenho meu lugar, agora eu fui quista, eu fui escolhida, agora eu tenho minha casa, eu vou ter meus filhos, mas eu preciso me proteger. Então agora eu tenho essa proteção da sua identidade. Então, nessa gordura geral do corpo, a primeira coisa que eu quero que você pense é ela está tendo que se proteger como um todo. É a identidade dela, a pessoa dela, no geral, que ela está buscando proteger. E não apenas um departamento da vida, como eu te disse, da sexualidade. Mas eu também tenho que pensar, e quero que você pense, na noção de que, enfim, agora tudo melhorou, e agora eu tenho meu lugar. E é por isso que é, eu engordo. Porque um dos conflitos, na verdade, o principal conflito da gordura, é, enfim, eu fui quista por alguém. Enfim, alguém me amou, alguém me escolheu. E a hora que eu vivo isso, eu engordo. Isso é a anatomia emocional. Uma ferramenta que você usa no seu consultório, se você é psicóloga, se você é dentista, se você é advogado, se você é fisioterapeuta, educador físico, personal, não importa. Você usa pra você quanto pessoa. Sabe por quê? Porque a anatomia emocional te ajuda a entender quem é você. E tudo isso está aqui, ó, no seu corpo. Vai lá agora, busca o espelho, fique de frente a ele, e descreve pra você quem é você. Eu te garanto, você vai poder se pertencer mais. Mas isso só vai ser possível se você tiver sobre você, isso daqui, ó, o olhar biológico. Te vejo no nosso próximo encontro do Olhar Biológico.